Tudo de bom pra você que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Eu sou o professor Edenilson Moraes e estou com você nesta longa trajetória na história de Pernambuco, analisando todos os itens que estão lá no seu edital, analisando de forma pormenorizada, tintim por tintim, não vamos deixar nada pra depois. Vamos fazer uma análise muito bem contextualizada, afinal de contas o nosso objetivo aqui é que você tenha um grande desempenho. E hoje a gente fala sobre mais um movimento liberal importante, mais uma insurreição ocorrida em Pernambuco. Ô Pernambuco que foi província rebelde, hein pessoal? Isso é muito bom, Pernambuco escrevendo o seu nome na história do Brasil. Agora a gente vai tratar da Confederação do Equador, ocorrida em 1824, um movimento de tendência republicana, federalista, separatista, que apresentava caráter urbano, que contou com a participação de segmentos sociais variados e que enfrentou a repressão do imperador Dom Pedro I. Então a Confederação do Equador aconteceu dentro do contexto histórico do chamado Primeiro Reinado, ou seja, aquele processo pós-independência do Brasil. A independência do Brasil foi alcançada em 1822. Dois anos depois, mais uma insurreição rebelde em Pernambuco, que foi a Confederação do Equador, que tem como uma de suas figuras principais o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. É o Frei Caneca, uma das principais personalidades políticas desse movimento. Pessoal, pode demorar, mas vou vencer pelo estudo. Vou entrar pela porta da frente para mudar a minha história e a da minha família. Este deve ser o seu pensamento. Você que está engajado, que está imbuído nessa ideia de conseguir a sua aprovação no concurso, você tem que enfrentar todas as dificuldades. A caminhada não é fácil, é uma verdadeira maratona, são muitos candidatos, é muita concorrência. Mas se você, ó, se dedicar, mergulhar nos livros, estudar, assistir às videoaulas e, principalmente, resolver as inúmeras questões que nós oferecemos, questões padronizadas de acordo com a banca que examina este concurso, não tenha dúvida. Você vai ter um grande desempenho. E, em relação à minha disciplina, que é a história, puxa vida, tem dez questões lá para você acertar, meu amigo. Dez questões para você gabaritar. Então, vamos lá. Vem comigo. Vamos estudar com muita determinação que o sucesso nos espera. Gente, antes de falar da Confederação do Equador, é importante compreendermos os antecedentes históricos que levaram à ocorrência de tal movimento. Então, nós temos, entre outras coisas, a crise pernambucana de 1823, que foi causada, basicamente, pela queda das exportações de açúcar e algodão, muito prejudicadas. A queda da exportação de açúcar e algodão, além disso, a redução dos lucros da produção açucareira. O açúcar que, durante um bom tempo, foi o produto carro-chefe na pauta das exportações pernambucanas. Como você já sabe, pessoal, o açúcar teve muita importância econômica até o século XIX, até o século XVIII, mais ou menos, meados do século XVIII, era o principal produto de exportação do Brasil. Mas continuou, depois desse período, continuando sendo um importante produto de exportação em Pernambuco. Só que, no ano de 1823, enfrenta mais uma crise cíclica. É lógico que, no cultivo de qualquer produto agrícola, está sujeito a uma série de problemas, que podem gerar uma oscilação na cotação desses produtos no mercado externo. Podem acontecer intempéries, chuvas, secas. Pode acontecer também concorrência externa. Pode acontecer também oscilações no preço do produto no mercado internacional. Pode acontecer uma série de fatores. E aqui, no ano de 1823, tivemos uma queda dessas exportações pernambucanas. Queda das exportações de açúcar e de algodão, que vão refletir na redução dos lucros da produção de açúcar. E, para piorar mais a situação, gente, isso acaba refletindo também nas condições de vida das camadas menos favorecidas. Porque, diante de uma crise, também os pobres vão sofrer os efeitos de uma inflação, de uma carestia, da elevação dos preços dos produtos básicos. Isso gera desemprego, isso gera miséria, gera insatisfação geral. Olha aqui. A insatisfação social com a pesada carga tributária. Tanto a carga tributária central, quanto a carga tributária provincial. O início do primeiro reinado foi marcado, então, por algumas guerras localizadas, as chamadas guerras de independência, que aconteceram em algumas províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí e na província Cisplatina. Nessas regiões, Dom Pedro teve que contratar soldados mercenários, principalmente ingleses, para sufocarem as tropas portuguesas que se recusavam a reconhecer a independência do Brasil. E é evidente que, para manter essas guerras, apesar de serem guerras curtas nessas localidades, porém, essas guerras são onerosas. E como é que se sustenta uma guerra? Com elevação de impostos. Então, recaía sobre os ombros da população a tarefa de sustentar o Estado brasileiro recém-formado para a consolidação da independência. Nós estamos falando especificamente do período conhecido como Primeiro Reinado. Fica bem atento nesses contextos históricos, pessoal, porque isso ajuda você a compreender a historicidade desse acontecimento que nós estamos estudando, que é a Confederação do Equador de 1824. Então, nós temos o Primeiro Reinado, período que vai de 1822, a data da emancipação política brasileira, até 1831, quando ocorreu a abdicação de Dom Pedro I. É nesse contexto histórico. Como nós falamos, nessa época ocorreram algumas guerras na província da Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, na Cisplatina, no Maranhão. Então, Dom Pedro teve que mandar soldados mercenários para consolidar o processo de independência. Nisso, claro, que ele cobrou impostos, elevou impostos das províncias. Essa elevação da carga tributária, tanto a carga tributária central, isto é, cobrada pelo Império Brasileiro, quanto a carga tributária provincial, ou seja, cobrado pelo governo de Pernambuco, causavam grande insatisfação por parte da população, pessoal. Outro aspecto importante é a influência do chamado liberalismo republicano, o liberalismo franco-maçom. Olha aí, mais uma vez, a maçonaria atuando em movimentos liberais no Brasil. Em vários movimentos na história do Brasil, a maçonaria esteve envolvida. Nós tivemos a participação da maçonaria, por exemplo, na Conjuração Baiana, nós tivemos a participação da maçonaria também. No próprio processo de independência do Brasil, nós temos a maçonaria atuando na Revolução Pernambucana de 1817. E agora, na Confederação do Equador, de 1824, também tivemos a participação da franco-maçonaria na difusão de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com uma grande insatisfação política em relação ao imperador Dom Pedro I. De onde é que vinha essa insatisfação em relação ao monarca brasileiro? Pessoal, veja bem. A insatisfação em relação ao monarca brasileiro Dom Pedro I vinha das atitudes consideradas arbitrárias tomadas por ele no início do primeiro reinado. Vamos citar algumas aqui. No início do primeiro reinado, houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte com representantes das mais variadas províncias do Império que mandaram deputados para que eles pudessem se reunir, discutir e aprovar uma Constituição para o Brasil. Seria a nossa primeira Constituição. Porém, esses deputados queriam aprovar uma Constituição que limitasse os poderes de Dom Pedro I. E é evidente que ele não aceitou essa parada, não. Dom Pedro bateu na mesa, falou, peraí, querem diminuir o meu poder? Ah, para com isso, eu não vou admitir. Dom Pedro ordenou o fechamento da Assembleia Constituinte na famosa Noite da Agonia. Mandou tropas para fecharem a Assembleia, para prenderem deputados que lá estavam reunidos. E aí, com a suspensão da Assembleia Constituinte, Dom Pedro, juntamente com um conselho de Estado, se reuniu e implantou uma Constituição. Uma Constituição que foi outorgada, ou seja, que foi enfiada a guela abaixo da população. A Constituição de 1825, que estabelecia a monarquia constitucional, hereditária e vitalícia no Brasil. Estabelecia quatro poderes, executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador exercido pelo próprio imperador Dom Pedro I. Ele estabeleceu também o voto censitário, ou seja, para ter direito à participação política no Brasil, para ter direito ao voto, precisava comprovar rendimentos. O fechamento da Assembleia Constituinte, em 1823, e a imposição, a fórceps da Constituição de 1824, são os dois principais exemplos da arbitrariedade, da tirania cometida pelo imperador Dom Pedro I. Então, isso grangeia uma grande insatisfação política em relação ao imperador por parte da população. É aí que nós vamos ter o cenário favorável para a eclosão da chamada Confederação do Equador. Vamos começar definindo o que foi a chamada Confederação do Equador. Vamos colocar aqui, Confederação do Equador. Confederação do Equador. Movimento que aconteceu no ano de 1824, lá em Pernambuco, na província de Pernambuco. Olha só. A Confederação do Equador se constituiu no movimento de cunho separatista e republicano. Primeiro ponto, anota aí, importante. Era um movimento que visava separar essa região do restante do Brasil. Movimento separatista, republicano, federalista, que começou na província de Pernambuco, mas que se espalhou para províncias próximas. teve a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará e também da Paraíba. Entre as causas principais da Confederação do Equador, podemos destacar o autoritarismo de Dom Pedro I, manifestado no fechamento da Assembleia Constituinte, na imposição da Carta Outorgada de 1824. Olha ele aí. Dom Pedro I, com posturas autoritárias. Outorgou. O que quer dizer outorgar? É impor. Essa Constituição não foi votada por uma Assembleia, ela foi imposta. É uma Constituição implantada de forma arbitrária. Então, esse autoritarismo do Imperador, Dom Pedro I, principalmente, pessoal, por causa da imposição do chamado poder moderador. Lembra que eu falei que a Constituição de 1824 estabelecia quatro poderes? Executivo, legislativo, judiciário e moderador? Então, o poder moderador era uso exclusivo do imperador, Dom Pedro. Através do poder moderador, ele poderia controlar as outras esferas de poder. Portanto, de certa maneira, nós podemos dizer que era uma tirania nas mãos de Dom Pedro I. Além disso, a pobreza generalizada na província pernambucana por causa da crise da produção de açúcar, da crise da produção de algodão, da queda das exportações, da elevação dos impostos, tudo isso leva a uma pobreza generalizada. Olha aí os elevados impostos aí, contribuindo para que a população ficasse muito descontente e exigisse mudanças. E aí surgem os líderes principais desse movimento. Pais de Andrade. Olha o Pais de Andrade aqui. Cipriano Barata. Cipriano Barata, que, a propósito, já havia participado de um outro movimento revolucionário no Brasil, que foi a Conjuração Baiana de 1798. Cipriano Barata, franco maçom. E também o Frei Caneca. Frei Joaquim do Amor Divino. O Frei Caneca, que também tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817. Está engajado no movimento. É um dos cabeças desse movimento aqui, a Confederação do Equador, que vai apresentar como características principais o fato de se colocar contra a centralização e o autoritarismo. Centralização e autoritarismo de quem, tio Ed? Do imperador. Do imperador Dom Pedro I. Entenda. Esse movimento, a Confederação do Equador, tem um inimigo básico. Quem que é o inimigo? Dom Pedro I. Eles não concordam com o autoritarismo. Não concordam com a tirania. A arbitrariedade de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando. Estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado. A banca examinadora já foi contratada. E, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação digital. E nós, aqui da LAConcurso, sempre saindo da frente, nós elaboramos um supercurso pré-edital para a Polícia Militar. Polícia Militar de Pernambuco 2018. Tudo bem? Um supercurso para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, novo edital. E, se tiver alterações, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque nós, aqui da LAConcurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site, faço um compromisso com você. Está certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós, aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 30,00. 10 parcelas de R$ 30,00. Prazo de acesso, 120 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo, meus amigos? Ah, detalhe, peço desculpa para vocês. Essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completasso. Está certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.